Sabemos que é um jogo grande, que tem grandes jogadores com um individual forte, então acho que a gente tem que estar ligado com isso, preparado. Sabemos que não é um jogo fácil, mas dentro da nossa casa também nós somos fortes demais. Temos o apoio da nossa torcida, que é o mais importante hoje. E a gente entrar com o mesmo pensamento positivo dentro de casa, para a gente poder sair com os três pontos, que é o mais importante para nós hoje. Não acho pressão, acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, o nosso papel. Eu acho que o mais importante é a vitória. Como falei, vamos jogar dentro de casa, sabemos da grandeza do jogo, um clássico do futebol do Sul, então acho que o mais importante é a gente estar com a cabeça tranquila, fazer o que a gente vem fazendo dentro de casa, que é ganhando os jogos, e dar essa alegria para o torcedor no final da rodada. Claro que a gente não traz essa ansiedade, essa pressão para dentro do clube, para nós, atletas, porque a gente sabe que o campeonato é longo, a gente tem que pensar partida após partida, mas com certeza o principal objetivo é a permanência, e depois disso a gente vai sonhar com os nossos próximos objetivos.